Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, são 4 da manhã do dia 3 do 6 e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu passei o dia 2 sem internet, não teve live, então eu vou estar fazendo um vídeo especial hoje respondendo as perguntas e hoje vai ter live, tá bom? Então vamos lá, essa daqui é o respondendo perguntas da 47ª live que foi abordado o Grabovoio, vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada no que foi as perguntas, vamos dar uma olhada nos comentários, vamos lá Vilma Dias, foi um dia muito especial pra mim, pra minha família, estou muito emocionada com tanto amor Axé Vilma Boa noite, papai do céu te recompensa, te ilumine nossas vidas, meu irmão querido só pra devolver a benção de luz que está espalhando pelo mundo em momentos tão difíceis Axé, minha irmã, gratidão a você Deus Todo-Poderoso, 8 minutos e 31, não esqueça de anotar, depois eu vou olhar, olhar vamos lá Eleonora Galhardo Galhardo João, quando eu era criança, lembro que esta, lembro, lembro-me que imagens, ih rapaz, preciso trocar esse óculos que imagens santas as pessoas colocavam em capelinhas, onde morava, tinha uma capelinha onde eu colocava essas imagens quebradas ou que as pessoas não queriam mais, né minha mãe se converteu para a congregação e as imagens que tínhamos ela deixou lá com muito carinho até que aqueles quadros com a imagem de Nossa Senhora que ligava na tomada, tinha uma luzinha dentro do quadro acho que seria um ótimo lugar pra deixar uma imagem de santo sim, minha irmã, concordo Axé vamos lá se eu fosse a pessoa que viu vários números, em seguida eu jogava, quem sabe ganhava é verdade, Eleonora, só dá você aqui, provavelmente eu faria o mesmo, mas na época que esses números surgiram, será que já tinha? vamos lá Maria Helena, pegando uma carona da resposta da nossa irmã, já ouvi muitas pessoas com essa frase que alguém prendeu meu anjo da guarda, prendeu o anjo da guarda do outro meu Deus, como alguém fala uma coisa dessa pro outro, acho um absurdo mas tem pessoas que realmente acreditam Axé, minha irmã San Ossum, boa noite, como faço pra iniciar Grabovoi? sou grata por me responder ao vivo no chat Axé San Ossum, bom dia, né? desculpa, eu não sei qual horário que você vai estar vendo, mas estou dando bom dia porque é bem cedinho San, o que que acontece? você entendendo os números e tendo uma sequência de números, você já inicia ele a partir do momento que você ativa e acredita nele a ativação mental de um número conforme a sua convivência ou seja, se eu coloco ele num local de cotidiano, vamos supor um Grabovoi de prosperidade num lugar que é do meu cotidiano, até mesmo no meu ambiente de trabalho ao olhar pra ele e saber a função dele, já está ativando aquela numeração Cláudia Alves Alvia Cláudia, boa noite João, poderia repetir sobre o ritual da cachaça com alho no processo de perder peso? Cláudia, gratidão desde já Cláudia, o que acontece? é uma receita antiga de família onde se mistura cachaça com alho você pega, vamos supor, umas 3, 4, 4, 4 cabeças de alho 4 cabeças, não é 4 dentes 4 cabeças de alho, pica joga dentro de uma garrafa de cachaça e deixa curtir por ali por uns 7 dias, pode deixar dentro da geladeira e depois você toma uma gotinha uma gotinha não, uma colherzinha uma colherzinha de chá de manhã antes da refeição porque ele vai acelerar o teu metabolismo e auxiliar na queima de peso na queima de calorias, aliás para que aconteça a perca de peso boa noite João, tenho sonhado com meu pai ele desencarnou em 2015 mas os sonhos que estou tendo é que ele morre já são 3 sonhos nessa mesma mensagem em um tempo de meses tem alguma coisa para falar? meu irmão, de repente isso pode ser um processo mental e emocional seu rememorando as situações que você teve com ele e rememorando uma perda mesmo que de forma inconsciente e se mostra assim através de um sonho emocionalmente, talvez pela carência pela falta do pai por mais que já tenha passado o tempo ainda sente o peso dele levando em consideração essas duas questões lógicas vamos a uma terceira questão que seria a questão onde eu abrangeria o espiritual pode haver necessidade de seu pai estar querendo dar um recado para você onde ele quer dizer que ou ele precisa de ajuda ou que ele está bem para que você possa estar vindo a tomar uma atitude independente se ele quer dizer que está bem para que você o solte e o deixe partir porque a morte é um término de um ciclo para início de outro tanto para quem foi quanto para quem está aqui e levando isso em consideração se for possível, meu irmão não acendendo vela dentro de casa para pessoas que faleceram mas fazendo uma oração que essa oração seja encaminhada para ele da forma que você quiser fazer essa oração para que se ele está precisando seja uma energia a mais no processo dele se ele não está precisando é como um gesto de carinho seu tá bom, meu irmão? Ilma Cordeiro, gratidão pelo ensinamento Axé, Ilma Maria das Graças Bom dia, João Ontem perdi sua live mas tudo bem perdi o sono vou ouvir agora Ah, minha irmã tenta regularizar esse sono não fique igual a mim, não Marta Uchoa Existir depois Ah, deve ser assistir depois mas quero agradecer pelos ensinamentos Axé, Marta Gratidão eterna por ter falado comigo hoje Axé, Vilma Márcia Florencio Bom dia, João pode colocar o nome do meu filho nas tuas orações ele bebe e está perdendo o controle e me pediu ajuda está anotado, Márcia pode deixar Grabovoi, adoro Elqui Cristina já faz uns 5 anos que pratico o Grabovoi tem me ajudado muito Axé, minha irmã Juscelia Lima Juscelia Salvador muito obrigado pela orientação muito Axé gratidão, gratidão, gratidão quando puder falar de Exu Giramundo que é um Exu que as pessoas não costumam falar muito sobre ele gratidão Juscelia Exu Giramundo eu não tenho conhecimento nunca tive contato com ele com um falangeiro dessa falange então, mesmo assim se eu tivesse o que eu posso dizer para você é o seguinte Exu Giramundo é uma falange de Exu composta por milhares de espíritos que compõem essa falange ou seja, milhares de espíritos pelo Brasil e mundo assumem o nome Giramundo então, se você conhece um Exu Giramundo ou tem um Exu Giramundo na coroa é primordial que você tenha contato com ele para saber quais são os gostos quais são as necessidades de ferramentas de trabalho que ele possa ter pois ele é uma individualidade dentro de uma falange tá bom, minha irmã? Canal de vídeos Vera Lúcia João, posso colocar o número Grabovoi 741 para um processo? de outra pessoa? muita luz, gratidão e muito obrigado por tudo pode você sabendo o número do processo você aloca no 741 solução imediata para ser somado ao processo que está acontecendo se você souber a calça facilita porque ao ver um número de um processo somado a um Grabovoi você sabe o que está acontecendo e sabe o que precisa ser solucionado então, além da tua energia trabalhando junto com a energia do número pode acontecer diversos fatores para potencializar essa questão o que eu quero dizer? além da tua energia do teu emocional além da tua do teu energia mental trabalhando logicamente para que aquilo aconteça toda a sua família espiritual vai estar envolvida por quê? porque você está fazendo algo de bom para a vida de uma outra pessoa mesmo que essa outra pessoa não saiba não saiba e é o mesmo processo de acender a vela pedindo o bem para a vida de alguém primeiro a ser iluminada é você, minha irmã então, se você tem algum processo que precisa de auxílio e você está auxiliando outra pessoa fazendo isso você também é auxiliada vamos lá Rosa Alves boa noite gostaria de perguntar um trabalho feito no Cano Omblé qual a validade de questão justiça? não sei, Rosa depende da para que orixá foi feito o trabalho depende da mão que foi feito o trabalho da intenção que foi feito o trabalho então com isso que você me informou não teria como eu dar uma resposta que eu que eu considerasse sincera para você não sei é mais válido nessa questão Wanda Lima Oi, boa noite João Axé eu queria saber sou médio mas não consigo me concentrar eu escuto mas não vejo nada não consigo me concentrar obrigada por me responder Wanda eu tive esse problema também no começo e o problema de não conseguir se concentrar é algo que vai depender de como é que está a tua vida no momento você tem uma vida mais tranquila nesse processo de quarentena se você não está trabalhando está respeitando a quarentena você tem tempo para exercitar isso um bom exercício é fixar a sua visão numa vela um bom exercício é você fixar os seus olhos nos seus próprios olhos quando você se olha no espelho concentração não quer dizer que você como eu posso dizer tenha que esquecer do mundo para pensar em alguma coisa ou focar em alguma coisa muitas das vezes é você sentar e deixar a mente fluir que aí você vai focar num ponto necessário principalmente quando você vai junto à sua espiritualidade por quê? porque muitas das vezes nós não sabemos o que focar para ter esse contato então se abrimos o nosso coração sentimento aberto coração aberto sentarmos para meditar e não focarmos um pensamento numa determinada coisa mas deixar fluir pode ajudar muito também ah um outro exercício é pensar numa folha de papel branco você se sentar acender uma vela ou botar um copo d'água pedir auxílio a sua entidade preto velho caboclo pode auxiliar muito você com um copo d'água e uma vela e deixar e ficar e pensar numa folha de papel em branco porque isso automaticamente deixa a sua mente branca para que você não atrapalhe nenhum pensamento seu em qualquer intuição que possa vir a você e eu também eu vejo poucas coisas a minha clara audiência que é muito mais desenvolvida então eu só vejo alguma coisa quando é preciso ver eu precisava ver aquilo para melhorar alguma coisa não é porque eu quero que aconteça entende nem porque eu quero que aconteça aclara a audiência mas sim devido a necessidade para a minha melhoria desenvolvimento para a minha vida ou para auxiliar a vida de um próximo parece que eu estou rouco essa hora da manhã me perdoem meus queridos clara pereira boa noite joão axé cheguei atrasada mas já salvei vou ver depois hoje foi um dia daqueles pesado pra caramba axé clara santina mazo boa noite eu adoro ouvir suas entrevistas com os pais de santos pai joaquim de angola pai joaquim de angola não é um pai de santo pai joaquim de angola é um preto velho que incorpora no sacerdote Fernando Parada ele pode ser chamado de pai de santo também esclarece muitas coisas quando você entrevista eles falam sobre os exus eles explicam muito bem obrigado santina stefano mazo jaú são paulo axé pai quando vai ter outra live com o pai joaquim ou tranca ruas não costuma ter live com uma entidade costuma ter um vídeo onde nós fazemos um bom bate papo passamos aqui pra vocês e nesses vídeos eu tento abordar algumas perguntas pertinentes pra conversa que vai ter não sou eu que decido a conversa flui ele diz pra onde nós temos que ir a conversa simplesmente flui eu já perguntei se existe a possibilidade de um atendimento online de fazer uma live pra responder perguntas e infelizmente no momento não há quem sabe com o tempo possa ser desenvolvido mas no momento é trazer um conhecimento de uma forma que vocês que eles dizem que vocês estão precisando tá bom e eu acredito nisso também André Regina João eu posso passar pela encruzilhada e chamar mãe Pombogira e pai Exu para ficar fixo no meu emprego André e Regina André Regina olha você pode chamar seu Exu não simplesmente numa encruzilhada mas em qualquer momento do seu dia em qualquer lugar da sua casa não cultuamos Exu com firmamentos criação de firmezas para Exu dentro de casa mas o bom bate-papo a boa e velha oração que é a conversa mental com seu pai Exu e sua mãe Pombogira você pode fazer em qualquer momento em qualquer lugar não precisa ir num ponto de força que talvez nem seja o ponto de força de seus próprios pais e mães Maria Helena boa noite João muito axé axé Maria Helena Wanda Lima quero saber se você pode falar da saúde de Maria Luisa da Conceição Wanda para que eu fale da saúde ou da vida de alguém eu tenho que ver num jogo de tarot tenho que ver num jogo de búzios tenho que no mínimo ver a foto conhecer a pessoa falar com ela para sentir alguma coisa da energia que ela emana e a distância também isso é possível sim mas é um pouco mais complicado se eu não tiver informação nenhuma nem ver o rosto da pessoa então desculpa não posso te responder de uma forma sincera só com essas informações que você me deu tá bom minha irmã se você quiser um jogo de búzios um jogo de tarot entre em contato comigo pelo whatsapp tá bom Mara Terezinha bom dia João Deus abençoe você e sua família por favor fale sobre a cabocla jurema axé é Mara cabocla jurema jurema é uma cabocla que pode ser considerada uma grande mãe uma grande mãe educadora que sabe como proteger e educar um filho mas como eu falei nesse mesmo vídeo quanto a questão do seu exugiramundo é uma cabocla que tem o nome de jurema que é uma individualidade dentro de uma falange que compõe milhares de espíritos que utilizam a mesma nomenclatura jurema ou seja um mesmo espírito um mesmo espírito atuando como jurema aqui não é o mesmo espírito que pode estar atuando como jurema em outro terreiro não existe uma só existem milhares de espíritos que atuam com o mesmo nome jurema tá bom minha irmã então repito se você conhece uma cabocla jurema se você tem uma cabocla jurema na coroa é imprescindível o contato para que você tenha o entendimento de quais seriam as melhores ferramentas de trabalho para ela e tudo aquilo que você pode oferecer para facilitar o trabalho dela junto a você ou ao médium que ela trabalha vamos lá Rosiana de Souza João bom dia eu não sou espírita mas gosto da doutrina sou católica e as vezes quando deito sinto que alguém deitado junto comigo depois sinto que depois que sinto que alguém vem junto comigo deitou por cima de mim e me abraça com tanta força eu respondi essa na live que eu não consigo respirar não consigo orar mas lembro só do início das orações e não consigo terminar e o pior que isso tudo acontece comigo acordada assim eu acabo de deitar sinto a pessoa peraí acabo de acordar deitar direitinho sentado do meu lado da cama e depois deitar ao meu lado até o colchão abaixa nossa você sente isso percebe isso dessa forma perdão percebe isso dessa forma gostaria de saber o que é pois fiz tratamento espiritual na federação espírita de são paulo por um bom tempo mas lá eles não falam o que é só fazem tratamento graças a deus já tem um bom tempo que isso não acontece ah menos mal mas a federação me fala que iria voltar novamente para continuar que era para eu ter que voltar novamente para continuar o tratamento minha irmã seja qual for o tratamento que você está fazendo está te fazendo bem continue assim que puder continue está se fazendo bem você notou melhoria excelente mas quanto ao caso que você relatou existe um processo chamado catalepsia projetiva que é quando nós voltamos ou estamos indo para sair fora do corpo algumas pessoas podem não concordar com isso podem concordar apenas que é com a ideia de quando o espírito vai se acoplar novamente à matéria eu já acredito que é no ato do acoplamento e do desacoplamento quer dizer quando o espírito sai do corpo e quando o espírito volta do corpo o nosso próprio durante esse processo nós nos tornamos muito mais sensíveis e perceptíveis à realidade à nossa volta consequentemente provavelmente provavelmente você está mais sensível por estar vivendo esse momento tem uma sensibilidade um pouco mais desenvolvida e percebeu um irmão próximo a você esse irmão próximo a você pode ser um obsessor que gosta de você não lhe deseja mal ou sim um obsessor que deseja mal mas independente de se ele gosta apenas de você ou lhe deseja algum mal ele está fazendo é sugar a sua energia e causando medo ele mantém você sobre controle caso esse processo aconteça novamente antes de você continuar o seu tratamento eu sugiro um copo d'água com dente de alho embaixo da sua cama eu sugiro um banho de descarrego com a Rúdaro e Rigné e sugiro cuidado com a sua alimentação emocional o que eu quero dizer consuma boas coisas bons filmes boas músicas antes de dormir para que você vá dormir com a sua vibração e com o seu emocional equilibrado para que você não tenha uma vibração para atrair um irmão assim para tentar tentar não para que você não atraia um irmão assim para que ele não venha a sugar sua energia durante o processo que você sai para descansar da matéria tá bom e o mamelo boa noite boa noite duas vezes axé bom dia que eu tô tá de manhã agora andré regina boa noite axé bom esses foram os comentários da última live que foi de grabovoi quem eu não quem não botou as perguntas aqui que botou lá no chat e eu não respondi se tivesse colocado aqui eu teria respondido então criem esse hábito eu não respondi alguma coisa por favor coloquem aqui copiem colhem aqui nos comentários tá bom meus irmãos não deixem de deixar o like aí se inscrevam no canal se vocês gostam do trabalho que está sendo realizado quem puder se inscrever no botão seja membro auxilia muito mas só faça isso se não for prejudicar você tá bom muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto